É o limpinho tatuador, a joia rara, a buceta, vem bicho aí, latar Então vem, então vem, vem só É o cilindro, o pit é o crime Os peso na favela que desclava em viatura O corpo tatuado e a cintura branca Artigo 5.7, as pilantra viaja Vem brotar na minha treta, afim de dar uma sentada Sabe que nós é o crime, o porte deixa forte De 7.62 e o bolso cheio de malote 7.62 é meu porte na favela Trajadão de kit caro e cabelinho na regra Nós é bandido, chique, faixa preta, ele Elas brotam na metrinha, na foneira do traficante Ah mano, eu gosto de moreno, tatuado, o cara é de bandido Vai, vem cavalgando, sua filha o picante Vem, vem cavalgando, sua filha o picante Elas brotam na minha treta pra foder com o traficante Vem, vem cavalgando, sua filha o picante Vem, vem cavalgando, sua filha o picante Elas brotam na minha treta pra foder com o traficante O que? O que? Atende a respeitar o homem mau Hum, eu gosto Os peso na favela que desclava é viatura O corpo tatuado e a cintura bruta Artigo 5.7, as pilantras viajam Vem brotar na minha treta, afim de dar uma sentada Sabe que nós é o crime, o porte deixa forte De 7.62 e o bolso cheio de malote 7.62 é meu porte na favela Trajadão de kit caro e cabelinho na régua Mas é bandido chique, faixa preta ele Elas frota na metrinha pra foder o traficante Ah mano, eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido Vai, vem cavalgando, sua traficante Vem, vem cavalgando, sua rio pegante Elas batam na minha treta pra foder o traficante Vai, vem cavalgando, sua rio pegante Vem, vem cavalgando, sua rio pegante Elas batam na minha treta pra foder o traficante Vai, vem cavalgando, vai, vem cavalgando Cavalgando, cavalgando, cavol, cavalgando Pra fudir com o traficante Vai, vem cavalgando E ela esmota na minha terra pra cuidar com o traficante Vai, vem cavalgando Sobra o traficante Vai, vem cavalgando Sobra o rio picante E ela esmota na minha terra pra cuidar com o traficante Vai, vem cavalgando S boy, cê ele no beat, yeah A pena respeitar o homem mau Hum, eu gosto Tchau, tchau.